Bom dia, companheiros, mais ou menos há três dias que nós começamos esse movimento, principalmente a minha voz totalmente ativa em todos os meios de imprensa e comunicação. A rádio difusora foi vendida por o governo do estado e tirou do ar. O povo do alerta total não quis me receber o final duas vezes, não quis me ouvir, mas lembra-se eu não quero a minha voz, porque quando mandaram companheiros daquilo no décimo quinto, para medeiros neto, para passar fome, os companheiros chegaram lá naquela cidade e começaram a passar fome, a passar humigações, o companheiro ligava para mim, na época eu trabalhava diretamente para o subcomandante daqui do décimo quinto, no mesmo dia eu aparei, mas o Sebastião me trouxe e agora para medeiros neto. Quando eu cheguei naquela cidade, os caras estavam passando fome, recebendo o sopão do centro espírita, sem local onde dormir, sem local onde sentar nada, e eu cheguei na sala do comandante e falei a tropa vai sair daqui comigo ainda hoje, e vim, e acessar que todos os meios de comunicação, os imprensa e trouxe todo mundo de volta comigo, porque eu sou assim e sempre assim serei. Não houve desavença nenhuma a pouco distante, o que houve é porque eu ouvi dizer que estão me chamando para conversa paralela, não é uma conversa com a categoria, como o que foi. Eu não vou aceitar ninguém me chamar em canto para me fazer proposta, nem coisa assim. O microfone está aqui aberto, quem quiser falar, venha aqui falar, venha se pronunciar, está se escondendo o porquê. Isso aqui é movimento democrático, minha gente. Em 2007, os senhores que eu dar disseram que o praça não receberia o direito do Vale Alimentação. Eu fui para todas as mesas setoriais do governo Wagner, eu denunciei no jornal à tarde, eu fui na Folha de São Paulo e hoje, todo policial militar do estado da Bahia recebe o Vale Alimentação, e eu não vou recuar, eu não vou retroceder, porque eu não tenho medo de nenhum deles, eu estava na Rádio Nacional de entrevista, quando a repórter disse, olha, mas já decretaram que a greve é ilegal. Eu falei, a única greve que o judiciário não decreta a ilegalidade é deles, é do judiciário, já repararam? Eu passei 65 dias liberando a greve dos professores em Salvador da PLB Sindicato, que eu não sou professor. E o governador foi na televisão, te dizer que ele não sentava para negociar com ninguém, quem quiser se procurar, se um dos secretários dele. E ali, se retroceder a pé, e escreveram para o Correio da Bahia, no meu dato do jornal à tarde, nós desafiamos a turbulência e a pré-potência desse governador do estado, e saímos de lá vitoriosos. E aqui nós não vamos ser derrotados de forma alguma. Assim como os policiais conseguiram o direito do Vale Alimentação, e hoje recebem o que eu critiquei ontem na imprensa, foi porque os companheiros me procuraram na semana passada, dizendo que o governador tinha tirado 30 reais do Vale Alimentação do policial. Ele está querendo o quê? Que o policial se sujeite aos 300 reais do traficante na esquina? Isso não vai acontecer, porque os policiais são profissionais de segurança física. Mas estamos aqui para prender bandido, ladrão, que não cumpriu o direito judicial no estado é o governo. O juiz determinou que ele pagasse o salário dos professores da UESC, ele disse que não ia pagar. O presidente Lula sancionou a anistia de todos os policiais militares desenvolvidos em um apelimento ao indicatório no Brasil. Ele falou que não ia cumprir. Os desembargadores se reuniram, voltaram. Parecia favorável e ele não cumpriu. Quem está mais de dar lei, não somos nós. É o senhor governador de estado da Bahia. Nós não vamos mais dar o pé. É greve, é paralisação já. Não há negociação paralela. Tudo será decidido aqui, no meio da categoria. Eu agradeço a força sindical, sindicato dos comerciários, bancários, vereador Vizelau está aqui dando apoio a Júlio da Aspa, mesmo no sino da Aspa, o Salvador. Nós não vamos recuar. Aqui não há negociação paralela para sair com os bolsos cheios e a categoria desmoralizada. Não vai acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Quem viu minha entrevista, quanto no radar, notícias, em todo lugar de comunicação, tem que respeitar os profissionais de segurança pública do estado da Bahia. Porque era o tempo que o policial militar estava na rua, dava um facão e mandava ele adentrar à porta dos plateias. A maioria que hoje é universitário e conhece os seus direitos. E quando eu estava na rádio, a repórter falou que foi determinada a legalidade. Eu falei, mande o pessoal do judiciário, ir lá para a porta do batalhão me prender. Eu vou ser o primeiro a sair daqui preso. A gente vai com você. Você não vai preso porque eu vou com você. É isso aí. Meu nome é Carlos Corrêa. Eu sou autor de verdade. A comunidade entende o movimento de vocês e que concorda com esse apoio a esse movimento. Porque, em primeiro lugar, nós temos que dar prioridade à segurança. Não adianta a gente ter saúde, não adianta ter dinheiro no bolso, quando a marginalidade retira de nós a segurança e a tranquilidade de nossas famílias. E vocês, para nós, são os guardiões. Os guardiões da nossa vida. Aqueles que deixam suas famílias, deixam seus familiares em busca da segurança da comunidade. E a gente não pode deixar esse movimento passar em branco. Nós temos que apoiar esse movimento porque no governo da Bahia, que nós um dia elegemos, no governo federal que nós elegemos, trabalhou mais de 20 e tantos anos para ver a classe trabalhadora como prioridade do desenvolvimento social, não podemos esquecer que a segurança, que a educação, que a saúde seja relegada aos movimentos de outros movimentos e prioridade desse governo. É importante o desenvolvimento econômico. Mais que o desenvolvimento econômico, mais importante é a segurança. E tratar a segurança com responsabilidade é reconhecer que o agente de saúde, que o agente policial, que o agente da educação foi prioridade para organizar esse país. Por isso, pode ter certeza que Carlos Corrêa, o autor do Ino de Itabuna, também servidor público, apoiou esse movimento. Parabéns para vocês. Obrigado.